E aí pessoal tranquilo? Mais um episódio aqui de Playando Ness com Hostizer. Vamos agora ao sexto episódio. Esse aqui é o Nine Minutes European Prime Goal. Deve ser um futebol seguindo aquele padrão que eu não abri os jogos ainda e eu tô abrindo nos vídeos para ter a mesma surpresa e a mesma jogabilidade, enfim, vamos fazer tudo junto aqui. Vamos lá, download aqui, vamos ver o que dá. Já começa ali, maravilha. É um futebol com certeza, dá pra perceber os gráficos padrões ali, ó lá galera caraca, magrelos e musculosos ao mesmo tempo, nossa que bizarro, tem até uma cabecinha e um corpo gigantesco. Bom, como sempre né, esses futebols não dá pra esperar muita coisa. Vamos lá, start. E, opa, deixa eu tirar o mouse daqui da frente aí, beleza. Porra, um player versus two, computador, torneio não, não vou jogar um torneio, só quero dar uma conferida no jogo. Ah, até que tem bastante coisa aqui, ó. Pelo jeito dá pra treinar as carinhas, lá 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 lá. Vamos ver opções. Ahn, cinco minutos de partida. Deixa eu ver aqui. Dez, não, um minuto. Dois cada tempo, acho que dá, não. Três, quatro. Não, vamos por três minutos. Não quero ficar muito longo. Goleiro manual, automático, logicamente. Era legal, eu jogava com um amigo meu, antes a gente põe o goleiro manual só pra dar uma testada e brincada. Era bizarro, tomava cada gol. Computer level, no meio tá valendo. Tá, beleza, tá certinho aqui. Vamos sair daqui. Um player versus computador. Vamos lá. Ahn, bom, dá pra ver que, né, seleções de time não é muita coisa. Vamos ver o que tem aqui. Noruega, Romênia, Bélgica, Escócia, Itália, Suécia, Holanda, Espanha, País de Gales, se não me engano, França. Porra é essa. República da Irlanda, Inglaterra. Aqui é a bandeira de baixo, aqui só que invertido em vez de um x. Alemanha, Bulgária, puta, vamos pegar aqui Espanha, vai. E o computador, eu vou tentar pôr uma, 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 né. Vou botar um horrível aí, né, Bulgária, eu acho. Não sei se jogam bem. Olha só, vamos lá, vamos ver a situação. Não, dá exit de uma vez, não quero. Caralho. Espera aí, vamos lá. Nossa senhora, ah tá. Meu Deus. Muito rápido. Que coisa horrível. Puta, vou botar uma gol. Não sei quais são os comandos ainda. Ai, só não tem falta aqui, é um jogo sem lei. Ae, toque, ih, cacete. Não, 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 não. Pega goleiro. Porra, é bem rápido esse negócio aqui. Ah, olha lá, tô indo muito bem. Eita. Não. Nossa, jogabilidade horrível. Não dá pra, conta muito rápido, cara. Ah tá, achei que agora. Ué, não tem falta aí, é jogo de Vaz essa porra. Sossegar o facho com o goleiro aqui, cara se é fora da área, ninguém viu. É... Bom, não tem lei, né. O juiz tá ali só de... De... Pra cumprir o... Layout do jogo. Ah tá. Puta que horrível, mas três minutos já passou? Bom... Se fosse assim, acho que seria mais legal. Vai pra cima de... Olha só, cara. Que bizarro. Olha lá. Com pouco tempo acho que você deve... Oh, de calcanha, de calcanha. Olha lá. Olha, mas que... Não tem lei essa porra. Que que o juiz tá fazendo ali? Vou matar também. Chuta! Ah, tem que fazer um gol nessa maçã aqui. Nossa, cara, é muito rápido. Não dá pra controlar esses caras direito. Não, tomar gol também não. Não dá pra lá, galera. Cruzou... Não, 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 não. Vamos lá... Puta, que maravilha. Muito difícil. Muito difícil. Será que se empatava ali? Não, não, não. Tá, acabou. E aí? É prorrogação? Ou é pênalti? Ou acaba aí? É... Prorrogação provavelmente... Não, não. Na época acho que não tinha o Golden Goal. Porra! Uma lateral tem que enfim... Enchique que nem isso tinha. Não, segura ele. Ah tá, a prorrogação é só pra vocês. Só pra mostrar pra vocês um lateral e um... E um escante. Caraca! Caraca! Porra! Os caras estão pra cima agora, hein? Não! Putz! Nossa, jogabilidade é muito ruim, cara! Nossa, que bizonho fez lá o Asnesio! Ah! Ah! Lala! Não, não, não! Caguei! Não, não, não! Filha do mamãe! Já vai acabar já o tempo. Olha só, cara! Segura o goleiro. Tira daí! Vai do gol! Ah! Pênalti! Ih, caramba! Só porque eu menosprezei a... O país antes de começar a jogar. Vai, vai, vai! Que você consegue! Vai, vai, vai! O louco! Sem contar que é... É o jogo... Ih, caramba! Não sei nem se eu tô apertando. Ah! Mas é lógico, né? Ah! Meu Deus do céu! Perdi, né? Logicamente! Tá! Vai dormir! Acabou o tempo já! Ah! Tem mais um tempo ainda! Tem mais um? Pô! Dá pra empatar! Vamos com fé que dá pra empatar! Esse aqui eu aprendi a mexer! Pega ele, mano! Olha, meu! Esse aqui cruza! Beleza! Agora é na hora de descobrir! Vai, goleiro! Nossa! Escarceu da área! Ah! Olha ali! Bonitamente! Ah! Ai! Nossa Senhora! Caraca! Vamos lá! Tá acabando! Eu vou perder, mano! Cara, é muito difícil jogar nisso aqui, cara! A minha... As setinhas do meu teclado do notebook, que é muito pequenininha, muito junta! É, desculpinha que tá perdendo, mas é verdade! É, vamos lá! Vai acabar! Acabou! Ferrou! Perdi! E... Ah! Podia deixar terminar o lançamento, né? Olha lá! Primeiro tempo 0x0! Segundo tempo 0x0! Primeiro tempo prorrogação 1x0! Segundo tempo 0x0! Total! Nossa Senhora! Bizarro, né? É... Vamos ver... Bom, é isso! Esse aí foi o... 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 o jogo... 90 Minutes European Tournament... e... isso aí! Se gostaram, clique em joinha aqui embaixo! Favorita o vídeo aí pra ajudar a divulgação dessa... Dessa saga aí! Dessas mil... e... já não lembro mais quantos jogos aí! Vamos fazer uma coisa bacana! Beleza? Obrigado por assistirem! Até a próxima! Fui! Obrigado por assistir! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri